Ei! Você! Ah não, não dê um like aí no dedão aí, ó! Dá um like no dedão! Se inscreve aí no canal! Valeu! Fala galera, beleza? Aqui eu vou mostrar um produtinho pra vocês que eu tô usando Mas eu queria mostrar pra vocês só O antes, o antes E o depois, ó Olha isso Beleza? Isso aqui na moto toda Vou mostrar pra vocês, ó O antes E o depois Beleza? Também aqui no punho Beleza? Aqui na lateral, ó O baú Coisa linda, ó O baú já passei nele todo Esse baú tava bem queimado Esse baú já tem ali uns 5 anos já Mais ou menos E o produto é esse, galera Regivex Revitalizador de plásticos externos Preto Black Tô experimentando Vi muita coisa boa sobre ele Então resolvi experimentar Testar E tô aplicando na motoca Nos plásticos da moto Que ele protege Não sei quanto tempo que dura Não sei se é bom e resistente contra a água Não sei nada Estou testando Beleza, galera E até agora me surpreendeu A qualidade Beleza? A qualidade do produto E agora Tô gostando Beleza? Passei aqui em cima também Na parte da placa No plástico da placa Tudo que é plástico Eu tô passando Beleza? Então eu vou meter bronca aqui Depois finalizado Vou mostrar pra vocês Mas Vale a pena Tá? E muito cheiroso Muito cheiroso Vale a pena Vamos testar agora E aí com o tempo Eu vou poder dizer Mas até agora Tô gostando muito Beleza? Já volto Quando tiver terminado Eu mostro pra vocês Terminado aqui Fala, galera Bom, tá aí Motoca toda Polida com Com o produto ali Tanto a parte de trás O baú Parte da frente Olha como é que ficou Coisa linda Vou pegar de longe aqui Tudo revitalizado Guidão Motoca ficou Filé Piscilada aqui também Isoleiras Tudo, tudo, tudo Retrovisão Tem plástico Ágil Protetor de mão Isso aí, galera Ficou filé Top, né? Outra moto, velho Suporte da placa ali Aí Meu baú Que tava tudo Do fosco Show Tomara que dure bastante E... É isso Eu apliquei uma camada fina Pra não ficar grudando muita sujeira E ficou top Ficou filé Então eu fiz o antes e depois Pra vocês verem Mas tá aí, ó Vou tocar zero Valeu, galera Um abraço Produtinho Por enquanto Surpreendente Beleza? Então é isso aí Um abraço Fui Ei, você Ah não, não dá um like aí no dedão aí, ó Dá um like aí no dedão Se inscreve aí no canal Valeu Tchau 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 Amém.